Mano, tá aí o segredo do Rainbow Six, velho Tu acha uma party de um zoológico que tem uma noçãozinha do jogo Vamos trocar uma ideia, tal Não tem nem jogar bem, não Enfim, precisa ter uma noção Mano, achar a partida com os caras é muito rápido, velho É muito bacana fechar em party fechada Puta vida Mas seria mais legal se eu estivesse trocando ideia com eles, né Então, se você quer fazer amigos, entre no Discord O link tá aí na topa da descrição Tu pode entrar lá e participar da sorte Eu já falei isso umas vezes, mas eu vou falar de novo É, não, 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 não entre no Discord Ah, vou jogar com o Patife Porque, mano, tem muita gente lá e tal Direto eu jogo com a galera, direto eu vou lá e troco uma ideia Não estou participando do Discord quando eu gostaria Mas ele tem muitas funções integrais, tem muita coisa bacana no Discord Por outro lado Tem uma galera que entra, tipo Ah, não, vou jogar com o Patife e com o Drizzy, tá ligado Tipo, o cara fica o dia inteiro aí ficar Aí a gente cola numa sala, tipo, tem uma galera jogando alguma coisa Aí vai lá e avacara, tá ligado Não faça isso, mano, chega lá, faz uns amiguinhos Convida seus amigos, não vai sozinho Ah, Patife, eu sou tímido, né Não, 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 não gosto de De chegar nesses picos Mano, fala comigo, você fala, mano, vamos usar o Discord, tá ligado Aí um dia vocês estão jogando, vai ter uma partida, tipo Pô, vocês acham terceira Caralho, falta um cara pra jogar pub Aí vocês só estão lá no grupo do pub, tá ligado É maneiro E o grupo tá legal, velho A galera que tá participando frequentemente da É muito maneira Muito maneira mesmo Então, enfim É uma dica mesmo Pessoal, tá Entra lá que vai ser maneirasso A gente tá batendo aí 14... Não, a gente tem 15 mil pessoas já no Discord Tá tirando, né, velho 15 mil pessoas é... é a mais, velho 10 segundos restantes 5 semanas Armadilha preparada Mantenha a distância Os inimigos localizaram uma bomba Preparada a combater Os inimigos funcionaram Arme farfado, ok The famous pixel, ó Se liga, se liga, se liga Armadilha ok, mantenha a distância Que coisa tem? E aí, torna o mouse E aí, torna o mouse Ah, este tá em cima Ah, este tá em cima Eu sou esquerdo, acho E aí, torna o mouse Ah, deitei dois Uma escada e vai vir comigo Puta, velho, que azar, né, mano Eu posicionei até aqui razoavelmente bem, tá ligado? Mas quando os caras jogam certinho o drone e tal É complicado segurar o ataque, né Ai, meu Deus, vambora Estou chateado Eu queria ir de Glass, mas pra eu ir de Glass precisava ter uma Ibana Detalhe, o Glass não está configurado Ainda bem que quando eu fui de Glass eu ia passar a Harman Eu não sei se ele começa com Smoke Mas ele começa com Claymore Ai, a maior apelação do Glass não estando em jogo não adianta nada, né Bom, mas beleza Então, de Ibaninha, se foi em baixo Por que eu peguei Ibaninha? Porque se foi em algum andar de baixo A gente não ia ter nem mais que a Ibana no time E aí ia ser bem difícil de jogar Então eu achei melhor pegar a Ibana por causa das dúvidas O meu acontece, né Ah, não tem problema Meu Nath está moderado Desde ontem Não sei por que Mas vambora Vai enxergar, queridos O drone localizou uma bomba Concentra, patoca Passa por aqui Fatia Fateia Ah, é pior que o Spot estava excelente para o Glass, né Eu vou pela dinarinha que eu estava marotando Ah, mano, tem um cara marotando, velho Ai, meu Deus Tem um cara na grama ali De longe O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, abracei o mute, hein, mano? Tá, vamos com calma, não encaixa a minha. Sem pressa, mano, não tem pra que apressar aqui, hein? Calma. Eu vou lá pentear naquela porta lá, vocês não ligaram qual porta, né? Vocês não estão ligados, eu só não sei como é que chega lá fácil. Vamos dar a volta em tudo, vamos dar a volta em tudo, vamos dar a volta. Sem pressa, meus queridos. O spawn foi bom pra mim, até. Passei com muito medo. Meu Deus, esse Ager. Muito forte, né, mano? O Glaser é muito sebrado, tio. Pera aí. Cuidado, tem um em cima da porta, tem um em cima da porta de entrada. Caralho, o cara tem um curto, tira, hein? A porta do pulo. Aaaaaaah, meu Deus. Ageri que ele mirado que nem é da outra vez, mano. Nossa, que raiva, velho. Eu errei muito tiro, mano. Eu atirei tudo no ferrinho, velho. Puta, que filho da... Mano, o mais raiva é o corno que me marotou do outro lado, velho. É o Martin Lawrence agora. Só celebridade. Ai, linda a bala, linda a bala, velho. Dá pra elear, mano. Dá pra ele levar esses dois aí. Ele tá com três vidas, mas ele tem pressa. Aliados neutralizados. Nossos caras foram muito chatos, né? Não vai se não perder quem deve atacar. Alguém ganhou atacando? A gente, né? A gente ganhou um round de atacando lá que eu plantei. Ai, que raiva. Ai, cara, foi uma... Ai, que raiva, velho. Olha, eu podia ter decidido esse jogo, mano. O que eu precisava ter feito? Eu precisava ter matado aquele cara de cima. Aquele cara... Eu não podia ter errado aquele monte de bala, velho. E dava pra eu ter matado, mano. Eu podia ter matado aquele cara de cima. E aí, eu patiava com calma e pegava aquele cara do balcão que me pegou. A merda foi aquele arrombado lá do lado do Maru. E aí, que ódio. Eu tô pedindo cover pra esse cara, né, mano? Bom, quantos caras foram no objetivo? Dois. Então, dois no objetivo e três fora. Desses três, era um docking. Que é a minha preocupação. Porque se eu bater de frente com um docking e ele me vê, eu tô fodido. Eu tenho que pegar o docking e ele me vê. E eu vou tentar rushar. Olha, se você pegar a eliminação, ele dá cinco, quatro, três. Aí, se você pegar a eliminação, ele dá cinco, quatro, três. Aí, se você pegar a eliminação, ele dá dois, um. Cinco, quatro, três, dois, um. Ursinhos carinhosos. Você pegou essa referência porque você é velho, que nem eu. Mesmo no mesmo lugar. Estamos aí no mesmo lugar. Merda, que merda de spot. Beleza, mas é o que a gente tava esperando. Todas as vezes pegaram aquele mesmo spot, os inch. Eles marotam muito. Dez segundos pra inserção. A gente precisa comer isso por dentro, mano. Tentando pensar por onde eu posso entrar. Faltam cinco segundos. O desativador foi recuperado. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Aqui, apareceu um bom lugar pra entrar, mano. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Aí, tem em cima de novo, em cima da porta, mano. Deve ter a minha vida até aqui. Você derrubou o desativador A Frosch tá aí na sua esquerda Bem na esquerda Isso, dentro daquela mesa redonda Em cima do ato A gente tem um sapo Linda calma Deu bom Gostou do vídeo, quer mais Rainbow? Caralho, isso foi tenso aí, mano Deixe seu like, jogão, jogão Deixe seu like, um beijo nessa pedida Tamo junto a nós, até a próxima aí, valeu Foi o Terry Crews, carregou? Foi O Terry Crews, carregou o garoto Beijo, tchau!